Oi gente, bom dia. Tá sujo aí. Ai, tô conseguindo nem abrir o olho direito ainda. São seis e meia da manhã. Hoje eu tenho consulta. Eu já tô com vocês na câmera pequena, viu? Porque vai ficar mais fácil pra mim. Ai, não tô nem pensando direito. Eu vou fazer meu xixi agora. Agora, esse negócio de fazer xixi tá tão chique que tem que levar o xixi no gelo, gente. Tem que fazer o xixi aqui e colocar no potinho com gelo pra levar. Aí eu já tô apertada. Vou lá. Mata, 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 Mata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Eu ia cozinhar a batata no microondas, mas acabou o meu sufilme, vou ter que cozinhar aqui mesmo, gente. Eu não gosto de cozinhar a batata assim na água, mas como eu já tinha descascado, já tinha cortado, vai ter que ser assim, né? Geralmente quando eu cozinhar a batata no fogão no fogo, eu faço no vapor, mas eu já tinha ali tá cheio de cuscuz que eu fiz ontem. Agora, gente, eu vou cortar o meu bacon aqui, ó, e vou fritar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. na minha caderneta, porque senão eu tava sem atendimento até hoje mas aí eu já fui lá e já tirei a segunda via, agora só tem que plastificar e eu nem levei vocês lá, gente, porque foi bem rápido assim, também foi super rápido lá também o atendimento aí cheguei aí a gente foi almoçar as meninas arrumaram a cozinha a menina lava a louça, eu dava indo pro fogão e aí os meninos foram pra escola tava ali respondendo comentário eu tava vendo uns sites de bebê porque agora essa é a vida da pessoa ah, deixa eu falar, eu tava vendo nos comentários, porque no último vídeo eu gravei três dias, né, eu gravei sexta, sábado e domingo, e na sexta-feira eu comentei do sangramento, de um outro sangramento que teve, né, mas gente, não tem mais sangramento nenhum, não teve mais nenhum foi só aquele dia mesmo, foi o último dia então, ao total foram dois sangramentos, gente, mas foi um sangramento mínimo, sabe quando você fura o dedinho e sai um sanguinho foi só isso não foi nada se tem alguém pensando que saiu um sanguinho não, foi só uma melacadozinha no papel e por estar grávida e por nunca ter acontecido isso comigo, eu fiquei preocupada me assustei mas depois disso, não desceu mais nenhum sanguinho nada de borrinha, nem de qualquer cor nenhuma, nem claro, nem escuro, mais nada tô sentindo nada, tô super bem de vez em quando só os peitos que dão uma dolorida e um cansacinho de vez em quando mas eu tô tranquilésima, gente, tô muito bem graças a Deus e a intenção é continuar assim né então tô aqui de bobeira acho que eu vou ver uns vídeos agora não vou procurar muito o que fazer não talvez daqui a pouco eu vá passar um pouquinho de roupa porque já tenho um pouco de roupa eu não vou deixar mais acumular muito eu vou ver um vídeo aqui agora na minha cama a gente tá calor pra caramba vou ligar o ventilador e aí eu vou ver lá se tem uma quantidadezinha de roupa pra passar e aí eu vou passar logo pra não deixar acumular muito essa semana eu passei muita roupa de uma vez só, né? então pra evitar ficar muito em pé ou muito sentado se for o caso porque eu também passo roupa sentada vocês sabem então é isso, gente beijinho depois eu chamo vocês pra gente pra usear mais tá bom? então tá bom gente, hora do meu lanchinho o que que é isso, Manda? cuscuz cuscuz ontem eu comi com ovo na hora que eu fiz agora me deu já chupei três laranjas ali, gente mas eu tô morrendo de fome hoje o almoço ficou tão gostoso me fiquei com vontade de quero mais, sabe? aí não comi falei, ah, não vou comer não aí me deu fome mais cedo hoje mas se bem que já tá na hora mesmo que horas são? não, já são quatro e vinte já era pra eu ter comido já aí eu coloquei cuscuz, leite, café e um pouquinho de manteiga amo amo amo, amo, amo vou provar colher pequena humm tá bom demais, gente comer, tá? eu sei lá Tchau. 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 Pode ir. Purê de batata. Ai, tá quente. Purê de batata que pediu pra comer. E vai fazer dever de casa hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã? Que milagre é esse? Tá com preguiça? Catando aqui as roupas dele. Por quê, gente? Daniel quando chega da escola... Davi acabou de chegar também. Vamos abrir o portão pra ele. Daniel quando chega da escola... Ele já quer fazer o dever. Tem dia que nem banho ele toma. Ele já quer fazer logo o dever de casa. Isso aqui é pra lavar. Isso aqui é abinete. Já tá escurecendo. Projeto cofrinho. É o cofrinho que todo mês eles pedem. Mandam um envelopinho pra gente mandar um real. No mínimo um real, né? Pra ajudar lá na escola, na sala de aula. Pra poder comprar coisa pras crianças. E aí gente, eu tava rezando, tirando um tempinho pro papai do céu. Que eu tiro todo dia, gente. Todo dia agora. Antes não. Antes eu era bem relaxada. Mas agora, gente, eu quero só... Tá aberto aí? Tá aberto aí? E é tão bom. Eu falei aí o cabelo. Tá aberto? Só tá aberto. Ah, você pegou a chave, né? Pera aí. É pra cabeça pra baixo. Nossa, não. A Marinha pode ficar aqui? Se ela for, saiu. Pode. Tá vendo? Vem, Marinha. Prende lá a Nina, Davi. Nina! Vai, 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 Nina. Tem ninguém lá, não? Não. Pode vir. Pode vir. Gente, vim dar tchau pra vocês. Já são quase sete horas da noite. Eu acho que eu não vou fazer mais nada hoje. Talvez passar uma roupinha. Eu falei que ia dar uma olhada, nem olhei, gente. Tá fresquinho. Bom, mas se bem que tá fresquinho, porque o ventilador tá aqui em cima de mim. Vocês já repararam que eu tô passando bastante tempo aqui nessa cama, nesse cantinho, sentadinha. Bem quietinha, não tá? Pois é, gente. Eu tô sim, descansando mais. Eu queria poder dormir mais. Mas eu não consigo dormir, deitar e pá, durante o dia assim, não. Queria poder dormir mais, conseguir dormir mais. Quem sabe, né? Daqui mais pra frente. Mas eu tenho ficado muito aqui, rezando, lendo comentário, interagindo com vocês. Ou então só quietinha mesmo, só deitada, assistindo o vídeo. Enfim, tenho passado, assim, bastante tempo aqui. Às vezes eu tô até fazendo alguma coisa na casa. Aí deu um tempinho, terminei, eu já corro o dedão e a deitadinha. Eu tô me cuidando, gente. Mas não é porque eu tô velha, não, viu? Gente, eu tava aqui vendo alguns nomes. Eu tava vendo nomes. Eu não parei pra pensar em nomes ainda. Tem um de menina que aí, quem me segue, já deve saber. Um preferidinho que sim, que eu tenho na minha cabeça já tem bastante tempo. Desde antes de ter o Davi. Quando eu engravidei o Davi, eu pensei. Se for menina, vai ser? Aí não foi, veio o Davi. Aí depois, na do Daniel. Se for menina, vai ser? E aí não veio, veio o Daniel. Quem sabe agora? E de menino também eu não tenho a mínima noção. Mas eu já falei que eu acho, ninguém me contou. Eu acho, tem pra mim, que quando Deus faz uma pessoa, Ele já dá o nome pra ela. Depois Ele só vem, dá uma sopradinha assim no ouvidinho da gente. Coloca aqui no coração da gente pra gente laudar o nome que Ele já tinha dado antes. Eu acho. Ninguém me conta não, mas eu acho. Por que eu olho pros meus filhos e, por exemplo, a Isabela? Eu não imagino a Isabela com outro nome. Olhar a Isabela e pensar Mariana, Cristina, Paula, Suelen. Não existe, gente. A Isabela é Isabela. Tanto, tenta fazer isso com o filho de vocês. Imagina o seu filho com outro nome. Não existe. Não é? Então eu acho que Deus já faz lá tudo junto. Depois Ele só vem e fala pra gente. Mas eu quero que o nome do meu filho ou da minha filha seja inspiração de Espírito Santo, sabe? Que seja escolhido assim a dedo. Se já não foi, né? E que seja o melhor nome que ele possa ter ou que ela possa ter. Né, Daniel? Porque Daniel tinha que ser Daniel. É pra estar sozinha. Não, não, não. Isso aí não pode tirar, não. Não, não, não tem mais luzinha solta. Não tem. Aqui tinha e o Davi pegou já. Não tem outra. Cadê a sua? Cadê a sua? Aqui tinha e era aquela quebrada que o Davi pegou. Pra que que você quer luzinha? Cadê a sua do seu quarto? Hein? Aí, gente, eu tava aqui vendo os nomes. Aí eu sempre vejo esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho pra vocês verem. Olha só, Ni. Sabe que o neném tá desse jeito? Sabia? Olha só. Essa é a minha fase, né? É assim que eu estou. Espero que dê pra ver direitinho. Ó, quatro semaninhas. Ah, isso aqui é um videozinho mostrando. Aí, gente, tá assim meu bebezinho. Ó, tá vendo? Ó. Quatro semaninhas. É uma bolinha. É uma bolinha de gente. Quatro semanas e já é tão amado, gente. Já é tão desejado, tão sonhado. E as pessoas estão querendo liberar aí o aborto com até doze semanas. Já é uma pessoa, gente. Vem falar que aquilo não é vida. Licença, isso aqui já é uma vida. Me poupe. Dá licença que meu filho é vida. É vida. Deixa eu mostrar isso aqui porque é encantador. O ser humano é uma estrutura gigantesca. E perfeita aos olhos de Deus pra ser feito tão perfeitamente em nove meses. Em quarenta semanas. Olha isso, gente. É maravilhoso. Aqui já são cinco semanas, sete semanas, oito semanas, nove semanas, dez semanas, onze semanas, doze semanas, doze semanas. Quinze semanas, quinze semanas, dezesseis semanas, dezessete semanas, dezoito semanas, dezoito semanas, ai meu Deus. Dezenove semanas, dezenove semanas, dezenove semanas, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três semanas, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Trinta e oito semanas, trinta e oito semanas, trinta e duas, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, ai quarenta, quarenta e uma. E, ué, 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 ai aqui, Niel, aqui nasce pelado, sabia que nasce pelado? Ai, aqui, que ai a mamãe vai dar banho, vai vestir roupa. Você viu que ele passou o tempo todo pelado lá dentro da barriga? Você também era assim, não era? Ai, agora vai cheio, um monte de roupa bonita. Eu era daquele, daquela bola lá. Era, você era daquele jeito, lá dentro da barriga da mamãe. Ai, cresceu grandão também. É assim. Não é assim, gente, que funciona? Ai, minha barriga! Não é assim que funciona? É assim, né, gente? O povo fala que não é vida, não. Vamos orar, gente, sério. Vamos tirar assim um tempinho do nosso dia que seja pra entregar isso pra Deus, pra que Deus aja, pra que Ele mova a sua mão poderosa sobre os nossos governantes, sobre as pessoas que estão lá no poder. Que isso não seja possível, gente. Uma nação que mata as suas crianças. Não vai pra um lugar muito bom, não. Né? Que o Senhor possa defender os nossos potocos, né? E é vida, gente. Eu queria levantar a mão aí, por favor, quem foi que já nasceu do tamanho que tem? Quem foi que já nasceu grande? Que nem nasceu, né? Que surgiu. Porque quando a gente nasce, a gente vem do pó, né? Ninguém nasce, ninguém aparece no mundo antes de ter sido um cisquinho pequenininho, assim, dentro da barriga. Antes de ter passado pela primeira semana, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta e crescendo. Gente, com 12 semanas está completamente formado. Pelo menos grande parte. Eu não entendo muito bem, mas maternalmente falando. É vida, gente, pelo amor de Deus. Então, bora ir contra o aborto, a favor da vida sempre, 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 né? Deus é o Deus da vida. A morte, não. Salvem os bebês, gente. Misericórdia. Beijo. Beijo, 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 beijo. Niel gostou. Tá vendo aqui de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, gente, nada de sangue. Podem ficar tranquilos, tá? O último sangramento que eu tive foi naquele dia que eu falei de sexta-feira. E que também só foi um pouquinho. Não tivemos mais sangue. Estamos super bem. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Deixa um comentário aqui pra mim, por favor. Se não for pra encher o saco, por favor. Se for pra encher o saco, precisa não. Que eu não tô com paciência mesmo, não, gente. Eu não tô com paciência nem com saco pra gente chata. Que gosta de meter o dedo nas curvas. Ah, pelo amor de Deus. Tchau.